Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é essa farm mano, olha o tanto de coisa que tem Fala rapaziada, beleza? O que quer falar com vocês? Sou eu, o Paulo SamusKin, com mais um vídeo galera Mais um vídeo de Factions, galera essa série vai durar nesse canal E hoje eu tô junto com o convidado, fala aí mano Esse aqui é o Factions Blaze, alguns amigos meus que gravam o Factions Blaze, tava gravando aqui E me convidaram pra gravar, só que aqui galera, é um tiquinho difícil de entrar no Money Top O Barra F Top, o Money Top tem 247 bilhões Então vai ser um tiquinho difícil de entrar mano, então deu começar do zero Então assim que eu entrei no servidor, eu perguntei assim, quem me convida? Sou o Youtube Aí os cara pegou e me convidou, eu falei assim, ah vou começar pelo menos com alguma coisa Cheguei Zé, na base, cheguei Eles não mataram os esqueletos não mano, eu mandei deixar juntando Nós saiu véi, nós dois saiu Ah, não tinha visto Tá galera, se liga, se liga na base que eu entrei É tipo, tem muito spawn, tem muita coisa nessa base mano E eu queria ficar nela até o final, tá ligado? Eu queria muito ficar nela E os cara me emprestou uma espada, deixa eu ver aqui pra armadurante que eu morro Eles me emprestaram essa espada aqui ó É a afiação, sei lá, dá 17 de dano Tem empilhagem 5, então vai ser bem útil E tipo galera, é o seguinte, a gente vai perder meio que o início do servidor É, o início do servidor no nosso canal Mas tem muitos outros canais aqui no Youtube E se liga, o tanto de VIP mano, o tanto de gente, o tanto de Youtuber aqui E eu vou, eu vou conseguir galera, chegar no Money Top Eu vou ficar o dia todo jogando esse negócio aqui Não mano, mato tudo de uma vez velho, que pena Tá, eu vou ver como é que é a loja também galera É, eu vou vender essas teias aqui tudo Peraí Nossa, eu pensei que tinha bugado velho Vou lá vender as teias galera, pra ver quanto de dinheiro que tá dando esse servidor Mano, aqui é muito fácil de chegar no Money Top É, aqui é, porque os spawners são aumentados 10 vezes É, se você tem um golem, se você der um spawn de golem, spawna 10, parece que é alguma coisa Então depois a gente pode trocar os spawners por golem Por blaze né mano, porque afecta uns blaze Então acho que Blaze dá mais lucro Se liga galera, aqui ó Tem spawn de Kuiper mano Eu quero muito o spawn de Kuiper Village também É, tô vendo velho Nossa mano, a gente vai ter o spawn de Village A gente vai ter, confia mano Tá, eu tô com o coin zero, só que aí isso aqui vai mudar rapidinho Eu vendo aqui, batendo com o botão direito Mano, eu vou ter que vender um por um? Não, não fica de shift Ah tá, é que tem servidor que é de shift, tá ligado? Aí eu sou acostumado Aqui tem como vender flecha galera, não acredito Mano, a gente vai ficar muito rico nesse servidor E é o seguinte galera É, eu não sei se eu vou ficar nessa facção É, provavelmente se eu for criar uma Obviamente eu vou colocar eles também né Que tão me ajudando aqui no início É até porque, tipo A galera que entra na facção do canal mano E não quer ver só eu ficando forte, só eu ficando forte Tão bem Mas, ou então a gente deixa ele como os aliados Ou alguma coisa assim galera Aí vai de vocês Vocês tem que entrar no servidor Tem que dar muito a ver no vídeo Senão a gente não ganha aquela tag youtuber marota E, mano, você tá aí ainda na base né Juntando os esqueletos É pra não tá na base Era mano E galera Cara, eu vou ficar tipo muito tempo farmando aqui Pra conseguir muito dinheiro E tipo, a galera guardou os drops no baú E eu tô pegando mano Calma aqui, acho que faz né Presente não pode pegar de volta hein cara Ai mano, que mano Que emoção desse Tanto de item velho É muito da hora Tipo, não é só um spawner 2 Uou, obrigada por esses blocos Aqui E tipo Se eu pegar a tag youtuber galera A gente vai ter muito mais vantagem Galera, aqui ó Voltei aqui, ó O Mr. Paulo tá pedindo um salve Um salve pra ele aqui Obrigado mano Por ficar aqui De... Vigendo o caixão pra ele Tá? Nossa Mano Acumula aqui muito fácil Aqui tem o... Opa de espada? Tem aqui não é muito bom de upa espada não né mano Só que... Só que... O melhor poupar é Golem Que dá... Que dá 0, alguma coisa É, eu sei que é muito upa Até evoluir Porque os spawners spawner é muito rápido Dá pra perceber Eu consigo ver o money de outra pessoa? Consegue O meu irmão tá mastigando igual uma vaca aqui do meu lado mano É sério véi Só que... Tá... O que que vale mais aqui mano? Teia de aranha? Osso? Flecha? Ô Pedro... Mano, parece que eu tenho uma vaquinha do meu lado Pera aí mano Dá licença aqui do quarto pra me terminar de gravar Vai Pera aí mano Vou ligar o ebica pra você ver mano É bom que eu coloco no vídeo Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês É essa farm mano Olha o tanto de coisa que tem E ainda a gente não tem Golem Porque eu acabei de entrar no escapidor mano Eu acabei de entrar Galera acabou de me acrutar pra negócio E... As coisas aqui é muito hardcore de conseguir É... Até por... Mas quem tem VIP Se liga nessa espada galera Muito, muito ok Olha a minha Vai, me dá a sua aí Não, a minha é melhor A minha tem... 17 de dano Bilhagem 5 Tá pensando que você tá no lucro Então, espada se eu tá de hacker me dá Eu nem sei de que... Eu peguei emprestado Foi do cara que tava aqui na calca gente O T-player mano Um salve pra ele também Mas também Você pegou o mais viciado aqui da festa Ah, ele é o mais viciado? E cês tudo é rico também né mano Quanto cê cê pagou no VIP? Eu tinha Ai mano, ai meu bolso velho Eu podia pagar no VIP sabe Eu podia ficar jogando aqui Cat, tinha um caladinho na minha Sem gravar Mas isso Mas o VIP é cá E eu também Tô sem o que gravar mano Ah velho, eu tô com fome Acabei de perceber Me dá comida Toma Já comeu isso mano? Não Não Eu não quero comer É uma delícia cara Tô sem fome É uma delícia cara Tô bem então cara Sobra mais pra mim Ah lá Daqui a pouco eu ouro pra espada mano Dá aqui uns 30 viu Mano, os caras ficam droppando lixo pra mim Mano, como que esse baú Aparece tanto item velho Na moral Eu que tô enchendo Ah, que delícia Pera aí Deixa eu vender isso aqui tudo Aí eu finalizo o vídeo de uma vez Tá Esse spawn aqui é 10k Cada spawn aqui Nossa Então aqui é tipo Um OP Que é difícil É Mais ou menos assim É tipo assim Pra você ter aquele spawn Que dá muito dinheiro Se você já é mole top É difícil Agora você ter esse spawn E é fácil Não, deixa eu descobrindo Eles ficam droppando as coisas de diamante aqui no spawn Mano Fica enchendo o saco É só você dando barra aqui de novo E você ganha esses tem diamante Nossa mano Aqui é roubado demais Mas não tem Cara Que aqui é meio difícil Assim Faz espaço Olhando Mas Nós vamos ver Tá complicado Ah mas esses caras estão tirando Eles ficam jogando esses trem aqui Deixa eu pegar os últimos drops aqui Da base O vídeo está com 13 minutos velho Eu não sei quantos que vai ser Dá para o kit E vai não ficar esse Que tá esse de dimas De inverno A galera do meu canal sabe mano Que eu sou muito mal acostumado velho Tudo Já entra tipo Na facção Numa facção que tem muito spawn Nessas paradas Tudo Sim Sim Não tem nada Comparado As outras Vocês nunca foram invadidos Não Invadidos Não Já Mas só que é muito difícil Conseguir nos invadidos Por que? Por que? Por que que tem? Porque a gente sempre comendo Pessoal cristão A gente vai Atirar os spawns E tal E confeja Em combate Você pode tirar os spawns Ou não? Não Antes de expo Em combate Eu acho Tá mano Peraí Então retombe a minha voz Deixa eu ver Vocês tem tudo aqui Eu quero pelo menos 20k mano Finalizar com 20k 20k Pega os spawns De a mãe Que você ganha o possível Tá Vou finalizar Aqui Então Tá galera Mas tipo assim É basicamente Isso O servidor É um pouco OP Mas automaticamente É difícil Por exemplo É difícil de ser Upar espada É difícil de ser O páscoa Tudo Então No próximo episódio Eu já vou estar Com um mono legal Vou pedir pra galera Ajudar a farmar Essas coisas Tudo Pra gente ficar forte Pro próximo episódio Se vocês quiserem Uma invasão É só vocês pedirem Também Que a gente Procure uma base Aqui tem F mapão Ou mano Melhor não ligar Que é agora não Né mano Tem Deixa eu ver quantos FPS Que eu tô rolando Ai mano Me lembra de censurar Mano Que eu apertei F3 Na base Tá Então galera De começo É isso Farmamos 20 mil Mas se vocês querem Mais vídeos Assim De Factors Blade É só vocês pedirem Então deixa o like Que curtiu Um abraço a todos Falou e fui